Pois é, agora, nesse instante, Malu, Nardelli, Vitória e eu vamos entrevistar, publicitária e escritora, Carla Madeira. Carla Madeira, olha, você não imagina nem de longe, e olha que você tem uma imaginação fantástica. O prazer que eu tive em ler seu livro, Tudo é Rio, mas, olha, eu fiquei com a pena, eu fiquei irritado quando acabou e comecei a ler de novo. Os personagens que você criou, meu Deus, que coisa maravilhosa, que bom conversar com você. Você está bem, Carla? Eu estou bem, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Muito bom, obrigado. Obrigado pelo mergulho, né? Tem, olha, é professora, Malu, é professora, inclusive, de jornalismo, nossa companheira de trabalho, ela também quer participar dessa entrevista. E aí, Malu, o que é que você pergunta, o que é que você diz a essa grande escritora, segundo livro mais vendido no ano passado no Brasil, e não é porque, não é daqueles livros, autoajuda que vende, fantástico, fantástico, fantástico. Mas diga aí, Malu. Carla, é um prazer enorme, eu não sei se eu estou aparecendo aqui, porque a minha, aqui, a transmissão tinha me... Está aparecendo, sim. Tá, está aparecendo. Ah, ótimo. É, para mim, é como se não. Olha, é um prazer enorme, quando o Malu faz, Malu, você quer perguntar alguma coisa? Eu quero te perguntar muitas coisas, muitas coisas. Eu adoro o livro, eu li o livro, ganhei o livro, inclusive, de um mineiro, meu melhor amigo é mineiro, Ivar Brandi, me deu ano passado, estava recém lançado. E eu queria te perguntar aqui, três coisas, logo, para Mário, depois de eu tomar a palavra, ele não me deixar devolver mais para perguntar de novo. O primeiro, né? Quem é Lucy, não como personagem, mas como mulher brasileira? Lucy é uma puta, o livro abre bem forte, né? Lucy é uma puta, e assim, você, a sua visceralidade, o seu realismo de descrição, assim, é um livro muito forte, é uma personagem muito forte, é uma história muito forte, é uma narrativa, a sua linguagem é muito forte. Isso é a primeira pergunta que eu te faria, assim, como eu lírico, digamos, quem é Lucy neste país? A outra coisa é, é impressionante a quantidade de mulheres contando hoje no Brasil e vendendo livros e lançando livros, as editoras lançando, contando histórias que é um pouco desse Brasil subjetivo, desse fluxo de consciência, uma coisa meio assim, da mulher comum brasileira, coisa que era meio raro, assim, a primeira escrita era muito masculina, né? E essa coisa do fluxo de consciência e feminino, então, recentemente, eu lijo, mais ou menos na mesma época, junto do seu livro, li Giovana Madaloso, Sweet Tóquio, Andréa Del Fuego, com a Pediatra, Natália Timmerman, Corpo Vazio, e Aline Bey, só para citar aqui, porque para não ficar falando, é pequena coreografia do Adel. E me veio, assim, uma história, as mulheres brasileiras mudaram muito, as editoras mudaram muito e o mercado editorial, ou é tudo junto? Ou é o espírito do tempo mesmo, Carla? Então, vamos começar pela primeira, né? Quem é a Lucy nesse Brasil, né? Eu acho que a Lucy é um lugar que a gente tem medo de olhar, né? Que é essa mulher de posse da própria sexualidade, ela tem uma sexualidade muito masculina, no sentido do controle, né? De ter esse controle, mas ela assusta porque ela faz essa escolha, né? Pelo prazer, e eu acho que o que está em discussão, inclusive, nessa perspectiva da violência contra a mulher, que eu acho que parte da origem dessa violência vem desse lugar do gozo que é dado para o homem e do sacrifício que é dado para a mulher, né? Essa é um, para mim, é uma matriz de violência muito grande, né? Então, eu acho que essa mulher está nesse lugar aí, a Lucy está nesse simbólico aí, extremado, né? de uma mulher que toma posse da própria sexualidade. Em relação a essas mulheres, eu tenho participado, eu tenho vivido muito o movimento junto com essas mulheres que você citou, maravilhosas, e tem sido muito interessante ver a força que isso tem tido nas redes sociais, assim, dessa percepção, desse time de mulheres fazendo uma literatura contemporânea, ganhando voz, ganhando lugar e pautando questões, né? E eu acho que isso tem a ver, sim, como todas essas frentes aí que você colocou, né? Tem a ver com o espaço que está sendo dado, tem a ver com a força do que está sendo escrito, e... Então, eu acho que está muito bonito de ver isso, está muito bom ir junto com essas mulheres todas. Mário? E jornalista, nossa colega, Nardelli Gomes, que também quer participar da conversa com você, Carla. Oi, Carla, boa tarde já, né? Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção dessa personagem, Lucy. Como é que você constrói a sua personagem? Você cria para ela uma vida antes de dar ela uma história? Ou você vai desenvolvendo traços da personalidade dela à medida que a história vai se aprofundando, caminhando, enfim, nas relações com outros personagens? Como é que você imagina, Lucy? Primeiro, antes de escrever sobre ela, ou você vai construindo ela ao longo da história? Eu vou construindo ao longo da história. Eu não sou uma autora muito de composição, de pegar um personagem, escrever tudo sobre ele, como ele é, as características, para depois contar uma história para ele. Eu acho que, ao longo da história, eu vou percebendo o que aquela personagem faz ou não faz, e isso vai me dando muito do que ela é. Então, tem uma troca, uma plasticidade entre o que ela faz e o que ela é, que vai sendo forjada ali ao longo da construção da história, da narrativa. Eu trabalho muito dessa maneira. Todos os meus três livros, os personagens, eles não foram construídos, elas não foram construídas numa composição detalhada, onde ele mora, onde ele nasceu, qual é a história familiar que ele tem, quais são os vícios, as virtudes. Eu não faço essa composição. Eu trabalho muito com o improviso ao longo da narrativa. Então, isso eu acho que gera uma plasticidade. Aquilo que ele faz também fala sobre o que ele é, e aquilo que ele é vai criando os parâmetros do que ele faz. Isso vai sendo moldado junto. Carla, é interessante aqui, as duas perguntas anteriores ficaram em uma personagem fortíssima, mas eu acho que no seu livro tem outras personagens, outros personagens extraordinariamente fortes que me impressionaram muito e que eu adorei cada um deles. Você acha que há um foco assim na prostituta? Como é que você está vendo isso aí? O Mário, é interessante porque eu sou mineira, né? Quando terminei de fazer esse livro, uma pessoa muito próxima perguntou, mas você vai ter coragem de publicar? Porque eu estava um pouco assustada com o despodoramento de Lucina. E quando publiquei, fui participar de um primeiro clube do livro com 30 mulheres, tinha advogada, professora de literatura, eu falei, vamos ver o que vai aflorar, né? O que vai ficar mais forte. E Lucina não apareceu na conversa. Eu fiquei muito impressionada como a dimensão do perdão, da religiosidade, como essas outras dimensões tomaram a frente. Eu tenho participado de muitos livros, muitos clubes de leitura. E é claro que essa dimensão da Lucina é uma dimensão importante, interessante na história, porque ela é um dos eixos da história, mas ela não tem sido atônica. Quando, nas minhas conversas, sobre Tudo é Rio, eu acho que a questão que aparece com mais força é a questão de se poder perdoar o imperdoável, como é essa questão aí do acontecimento central do livro, que é uma violência imperdoável, não é? e como que essas personagens são colocadas com várias camadas, sem maniqueísmos, como que todos os personagens são capazes do bem e do mal. E isso tem sido muito o que vem aparecendo para mim nas discussões do livro. É interessantíssimo isso. Diga, Malu. Quantos livros, hoje inúmeros, é bonito a gente falar de inúmeros, porque histórias de sucesso, é muito bom. Quantos livros, quantos exemplares já foram oficialmente vendidos, Carla, e quem você acha que é predominantemente o seu leitorado? Eu não estou falando assim que é só, principalmente mulheres, mas de um modo geral, quem te lê, quem te aborda na rua, pessoas, não como jornalista, não estudantes de letras, mas quem conversa com você, que narrativos lhe chegam sobre seu leitorado? Olha, com essa coisa da... Bom, ter um número de exemplares, o último número que eu tenho oficial foi ao todo na história de Tudo é Rio, porque Tudo é Rio não foi lançado no ano passado, ele foi lançado em 2014. Ele foi relançado pela Record em 2021. E com toda a estrutura, com toda a capilaridade que a Record tem, com todo o trabalho que ela tem, junto aos livreiros, as livrarias, todo o trabalho de apoio, a distribuição e etc. do livro, a gente já chegou no total da história a mais de 50 mil exemplares. Isso no Brasil é um dado muito significativo, é um dado que me deu muita alegria, porque o livro, eu tenho conhecido muitos leitores do livro através da internet. Essa questão dos clubes de livro tem sido, das redes sociais, tem sido um fórum muito bacana para conhecer o leitor. E eles são os mais diferentes leitores. Tudo é Rio me impressiona muito nesse sentido. como que eu tenho tido muitas conversas com psicanalistas, com psicólogos, com leitores mais vorazes, ou pessoas que falam eu não estava lendo nada e voltei a ler quando tudo é Rio. Participei de rodas de livro em presídio. Então, ele é um livro que, ao mesmo tempo, eu tenho tido a notícia, tenho visto ele ter camadas ligadas a questões, reflexões muito profundas, como a psicanálise, como a psicologia, como a própria literatura, mas também ele consegue, o leitor, por ele ter uma linguagem muito simples, frases curtas, um ritmo muito vertiginoso, ele também alcança aquele leitor que é um leitor que, às vezes, está voltando para a literatura e isso tem sido muito interessante de ver. Um público muito variado, muitos homens também, tem uma predominância, eu acho, de leitores, de uma maneira geral, mulheres. E as universidades, Carla? As universidades, os cursos de letras, eles te procuram para falar para as estudantes, para quem trabalha com língua, trabalha com linguagem, literatura, qual tem sido a sua relação com as universidades e com os cursos relacionados à leitura? Tenho tido, procuro, tenho conversado com, no Brasil inteiro. Uma curiosidade, já te convidaram para, pode continuar depois falando das meninas das escolas, mas é só para não perder essa palavra, essa pergunta, que é muito interessante para mim é, alguém já te procurou para roteirizar para o cinema, para a TV, para a série? Porque a cara, a gente consegue imaginar, nossa. Isso está sendo já negociado, a adaptação para cinema, essa negociação já está acontecendo e muita gente percebe essa potência imagética do livro, a história, as pessoas me falam muito isso, nossa, eu enxerguei o tempo inteiro, embora não seja um livro de muita descrição, ele não é um livro que fica falando, ele tem uma descrição muito mais do acontecimento, do que é do lugar, da forma. Carla, mas dá, eu acho que é muito cinematográfico, quer dizer, eu consegui ver esse livro, eu consegui ver, e olha, tem muito homem nesse negócio de mulher, esse livro chegou ao meu conhecimento através do meu filho que mora nos Estados Unidos, que fala sempre comigo sobre livros, meu pai lê esse livro aqui, aí eu comecei a conversar e aí outras pessoas eu também vi, eu também vi, eu também vi, e na realidade eu conseguia enxergar tudo ali, como se eu estivesse vendo um filme, mas Nardelli tem mais uma pergunta para você. Carla, você falou há pouco que o seu livro foi relançado agora por uma editora grande que tem muita capilaridade, tem mais facilidade para distribuir, fazer o livro chegar a mais pessoas, então ele foi lançado em 2014, queria que você falasse como foi o processo de lançamento da primeira vez, qual foi a editora, qual foi o seu trabalho na divulgação do seu livro lá em 2014 para que você conseguisse fazer com que ele fosse lido pelas pessoas e o que você diria para pessoas que gostariam de escrever, mas tem muita dificuldade de imaginar que são capazes de escrever um livro, de fazer com que ele chegue aos leitores? bom, vou contar um pouquinho de como foi o processo, eu comecei a escrever esse livro 14 anos antes de publicá-lo, porque eu, quando escrevi a cena, que é a cena central do livro, de Venâncio com o filho, eu fiquei paralisada por 14 anos, não conseguia avançar no livro, e quando voltei para o livro eliminei toda uma primeira parte que existia e comecei de onde eu tinha realmente sido muito impactada, né, voltei, inclusive, tem um capítulo muito significativo no livro, que é o quarto capítulo, que é uma palavra só, né, que foi, que marca o meu retorno à escrita do livro. Quando terminei o livro, então, assim, o processo de fazer o livro foi um processo, quando voltei para a escrita, eu fiquei oito meses fazendo e fiz durante oito meses sem parar, eu não podia me afastar muito do livro, porque eu perdia o ritmo, a voz do narrador, né, ele tem uma voz muito específica, tem um ritmo muito claro, assim, quando eu me afastava, eu custava retomar aquilo, então, eu fiquei oito meses escrevendo com muita intensidade. Então, foi um processo muito arrebatador e eu costumo dizer que eu aprendi que é esse processo que eu quero proteger como autora, proteger esse momento da criação, proteger esse envolvimento, essa 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 trajetória de foi incrível, foi maravilhosa, uma das experiências mais potentes que eu vivi na minha vida e eu acho que uma pessoa que escreve tem que proteger esse momento. Depois que o livro está pronto, você entra em outra fase que você não sabe exatamente onde vai dar, né, você não sabe o que vai acontecer, o livro deixa de ser seu, ele passa a ser do leitor, você não sabe mais o que é que você chama, Carla, de proteger esse momento? Proteger, porque depois, por exemplo, eu tive dois outros livros, assim, você não pode ser contaminado nem porque disseram, nem pelo que foi bom, nem pelo que foi ruim, você não pode entrar para o processo criativo com outras vozes, ai, eu quero que o leitor, ai, isso aqui vai agradar fulano, ai, isso aqui, esquece, é o seu processo, não se preocupe com mais nada, não censure, eu dei aula na Federal durante três anos de redação publicitária e aprendi muito sobre isso, assim, quando você está num processo criativo, não pode ter censura, sabe, você tem que ser livre, você tem que explorar, depois você pode entrar na sua fase e você vai entrar para fechar um trabalho numa etapa de corte, de elaboração, de crítica, mas enquanto é um processo criativo, você tem que estar livre, ter liberdade para trabalhar e sem preocupar, isso aqui, não pode ter uma voz de censura, é nesse sentido. Ô Carla, me diga uma coisa, você tem ideia da emoção que você causa e está causando nas pessoas que leem esse livro, foi um livro seu que eu li até agora, quer dizer, claro que a curiosidade vai, a vontade enorme de conhecer os seus outros livros, mas você tem sequer ideia de como você mexe com os sentimentos das pessoas, porque no meu caso, por exemplo, eu me emocionei várias e várias e várias vezes e não canso de recomendar aqui, de recomendar, botei até no meu Instagram como uma recomendação, porque eu acho uma coisa assim, tem tempo que eu não sinto tanta emoção e prazer ao mesmo tempo em ler um livro, Você tem ideia disso? Bom, Mar, primeiro é muito lindo, né, ouvir você falar isso e eu tenho eu tenho tido uma um retorno, uma ressonância das pessoas tão bacana, assim, tão profunda de as pessoas me contando relatos do quanto elas se emocionaram, do quanto elas se sentiram provocadas a refletir sobre suas próprias questões, sobre suas próprias histórias, então, isso tem sido tão bonito, sabe, assim, eu acho que essa é a essa é a potência da literatura, né, fazer as pessoas experimentarem o lugar do outro e a partir do lugar do outro poderem repensar suas próprias histórias, tem sido muito incrível isso, sabe, é muito poderoso, eu tenho achado muito muito bacana o tanto que as pessoas querem dividir isso comigo, sabe, o tanto que elas querem contar do que que aconteceu com elas, né, então, histórias de mulheres que perderam filhos, histórias de, sabe, de questões das relações, dos casamentos, nossa, tem sido muito, muito rico. Carla, muitíssimo obrigado, viu, foi ótimo conhecer você, parabéns, estou encantado com o seu trabalho, viu, continue, tenho certeza que você mexeu com o coração de muitas e muitas pessoas no Brasil todo, viu, obrigadíssimo. Eu que agradeço, obrigado por essa conversa ótima, fica aí o convite para vocês lerem Véspera, que é meu livro novo, que foi lançado agora, e a natureza da mordida está esgotado, mas a gente vai relançar esse ano, mas Véspera já está aí, e vai ser uma alegria para mim voltar aqui para a gente falar de Véspera. Valeu, Carla, intervalo com